O Supremo Tribunal Federal, o STF, alerta sobre falsas comunicações e tentativas de golpes que utilizam o nome ou a marca da Suprema Corte para cobrar o pagamento de supostas multas ou apresentar ordens judiciais fictícias. Essas comunicações têm sido enviadas por e-mail e aplicativos de mensagens, como WhatsApp, e fazem parte de um tipo de ataque cibernético chamado de phishing. O termo em inglês refere-se a uma estratégia criminosa digital, que se vale de apelos emocionais e psicológicos para manipular as vítimas. Ao receber o conteúdo falso, essas pessoas são levadas a clicar em links de e-mails supostamente enviados por instituições de autoridade e de credibilidade. Em geral, as mensagens são redigidas em tom alarmante e contêm ameaças de consequências jurídicas graves, caso não seja realizada uma ação imediata, como o pagamento de valores. Além disso, são usadas para induzir usuários a revelar informações confidenciais, como senhas, dados bancários ou outros tipos de informações sensíveis. O Supremo e o Ministério Público têm sido falsamente usados como fonte em golpes de phishing, que estão circulando em serviços de e-mails. Os casos relatados pelas vítimas incluem mensagens com título Ordem Judicial Para, com a falsa alegação de se tratar de uma ação judicial contra o destinatário. Em caso de solicitações de pagamento, o STF informa que não emite boletos, nem solicita transferências bancárias, muito menos requer pagamentos por meios digitais não oficiais. Outro alerta importante é nunca baixar documentos anexados, ou clicar em links suspeitos. O STF não utiliza e-mails ou mensagens para solicitar o cumprimento de obrigações financeiras, nem cobra qualquer tipo de pagamento de multas ou obrigações financeiras por meio desses canais. Em caso de dúvidas e denúncias, entre em contato com o STF por meio da página portal.stf.jus.br barra ouvidoria.